Um homem foi preso e trazido aqui para o 4º Distrito Policial em Aparecida de Goiânia. Por quê? Porque ele estava vendendo droga no meio da rua, no bairro Mansões Paraíso. A equipe de Romu, da Guarda Civil, fez essa prisão. O patrulhamento pela Avenida V8 identificou, em uma rua paralela, dois veículos parados em atitude suspeita. A equipe procedeu à abordagem. Um dos veículos que estava no local, perceberam a presença da viatura, se evadiu. E a gente conseguiu alongar êxito em abordar o Cláudio, que estava do lado de fora do seu veículo, com a sacola nas mãos. Ao realizar a abordagem, foi identificado que se tratava de produto, a princípio, material entorpecente. Ele confessou que estava ali para vender a droga? Isso. Ele repassou, após breve entrevista, a equipe que se tratava de uma venda desse entorpecente. E agora, como é que fica a situação dele? Ele tinha passagens? Ele foi preso em flagrante? Ficou detido? Positivo. Foram tomadas todas as providências cabíveis, entregue à autoridade policial. O mesmo já possuía passagem por porte ilegal de arma e agora mais um por tráfico de drogas. Muito obrigada. É bom lembrar que a população também pode ajudar no trabalho da polícia, da guarda civil, fazendo denúncia diante de qualquer movimentação suspeita na sua rua e próxima à sua casa.